Olá pessoal tudo bem com vocês professor Lanzarinha aqui e na aula de hoje eu vou dar segmento às aulas com temas específicos nós vamos falar da banca FGV e o tema vai ser hardware então se você é novo aqui no canal se inscreve aqui embaixo ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades e não esquece de deixar seu like beleza bora para a primeira questão com relação a conexão de monitores de vídeo e projetores em computadores de mesa e portáteis laptops e seus derivados são utilizados tipicamente as interfaces aí você tem várias interfaces né essa questão aqui é bem fácil para quem está acostumado a trabalhar com isso né mas para quem não é provavelmente vai ter que decorar mesmo tá o que mais é utilizado hoje a tecnologia mais utilizado hoje em dia é o HDMI que muitos devem conhecer já vou deixar uma foto do HDMI aqui para vocês verem na tela beleza então você vai associando a imagem aí de repente alguns alguns até conhecem e não sabe o nome beleza mas a gente vê que não resolve a gente consegue cortar duas alternativas a gente consegue cortar a C e consegue cortar também a D outras duas tecnologias que estão listadas aqui mas que não são tão utilizadas mas ainda são utilizadas é VGA beleza vou deixar a imagem aqui do cabo VGA e também o DVI também vou deixar aqui uma imagem da interface DVI para que você possa associar né de repente como eu disse conhecer ou se lembrar beleza então o que a gente vê aqui é que fica fácil né de entender resposta correta alternativa a outras duas tecnologias bastante utilizadas ainda assim bastante não mais utilizadas ainda é esse vídeo e componente vídeo beleza então resposta correta a alternativa a então vamos para a próxima questão as placas de vídeos gpus integradas on-board tem como diferença em relação às placas de vídeo dedicada algumas características importantes uma das uma das características da gpus on-board é a alternativa a fala o seguinte preciso ser instalada em um slot de expansão especial essa aqui é falsa tá essa não é uma diferença então a alternativa a é falsa e não possui suporte ao direto de 3D falsa também tá a alternativa a se fala podem ser substituídas apenas por outras gpus on-board falsa também e podem ser substituídas por atualização de software Ixi essa aqui é bem falsa a alternativa a tem que ser a nossa verdadeira vamos dizer que vamos ver o que diz utilizam parte da memória principal para funcionar verdadeiros resposta correta é a alternativa é o que acontece aqui gente a as placas gpus né as integradas elas acessam a memória principal para fazer o processamento do vídeo vai fazer com que elas tenham desempenho inferior né as placas que são são dedicadas tá porque as últimas as plásticas as placas dedicadas elas são da dotadas de processamento e também de memória próprias né não é igual a gpu que vai lá na memória principal e usa essa acaba usando uma parte do processamento principal para o processamento do vídeo enquanto a dedicada ela já tem ali processamento e memórias próprias beleza então a grande diferença é essa utilizam parte da memória da memória principal para funcionar e vai aí naturalmente elas terão um desempenho inferior beleza bom então vamos para a terceira questão e na descrição de computadores à venda no mercado é frequente a referência ao termo SSD com capacidade diversas como 256 GB e 512 GB dentre outros valores sobre esse tipo de dispositivo de entrada e saída analise as afirmativas a seguir a afirmativa 1 vai dizer o seguinte substitui com certas vantagens a funcionalidade dos HDs hard disk a custos sensivelmente inferiores mostra que é parcialmente verdadeira porque ela substitui com certas vantagens a funcionalidade dos nossos HDs e verdadeira o problema tá aqui ó custos sensivelmente inferiores não isso invalida a questão tá por quê porque os SSD são modo geral bem mais caros que o hard disk beleza então alternativa 1 é falsa não contém componentes mecânicos com peças móveis tá o HD ele tem componentes mecânicos ali com peças móveis né ao comparando para quem nunca viu um HD aberto é comum é um leitor de disco você tem ali um disco você tem uma agulha um braço que se movimenta por ele o SSD não tem essas peças móveis então alternativa 2 é verdadeira e a alternativa 3 fala o emprego da tecnologia NVME torna mais rápida transferência de dados verdadeira tá essa tecnologia faz com que os SSDs estejam bem mais rápidos que os HDs tá então alternativa 3 é verdadeira também está correto que se afirma em alternativa alternativa 1 e 2 somente bom a gente já sabe que a 1 é falsa então a gente pode cortar tranquilamente a A a gente pode cortar B que fala 1 e 3 a C 2 e 3 somente isso mesmo a nossa resposta alternativa C tá correto que se afirma em 2 e 3 somente somente 2 não e somente 3 não com isso nossa resposta correta é a alternativa C então vamos dar seguimento aqui a nossa aula uma regra bastante usada para as editoras de livros diz que um livro contém vinte e cinco linhas por página e 60 caracteres por linha suponha que você quer armazenar na forma de texto não compactado conteúdo de 4 livros de 500 páginas contendo apenas texto e que um dos dispositivos a seguir será usado exclusivamente para essa finalidade assinale a opção que indica o dispositivo que oferece espaço suficiente para a tarefa com menor despediço de espaço livre bom se fosse só para gravar aqui seria fácil para maior mas veja só vai ser feito exclusivamente para essa finalidade e a questão pede o que tem espaço suficiente com menor desperdício de espaço livre bom aqui nós estamos falando de linguagem binária né quando nós estamos falando de linguagem binária nós estamos falando de bits então bits eles vão ser o que? 0 ou 1 um agrupamento de bits vai chamar geralmente bytes 8 bits tranquilo? então cada caractere vai ser um byte a gente tem o que? a gente tem 60 caracteres vezes vezes 25 linhas 25 linhas por páginas nós temos quantas páginas? 500 páginas e que essas 500 páginas opa coloquei um zero a mais aqui e essas 500 páginas estão em quê? 4 livros nós temos 4 livros de 500 páginas fazendo essa conta aí a gente vai ver né que vai dar um resultado de 3 milhões de bytes beleza? bom, isso ajuda aqui? não, não ajuda veja só algumas pessoas até já resolveu mas vamos entender está falando aqui em kbite né que quilo mega giga e tera então kbite 10 na 3 tranquilo? mil mega 1 milhão ou seja 10 na 6 giga 1 bilhão ou seja 10 na 9 bom, aqui a gente tem o que? 10 na 6 podemos falar que é 3 megas? podemos né então olhando as nossas respostas aqui a gente vê que 360 kbite não é o suficiente 1,4 mega não é o suficiente 650 mega é o suficiente mas eu aqui menos sobra espaço vamos ver 4,7 gigas vai sobrar muito espaço 1 tera vai sobrar mais ainda então resposta correta alternativa C se é de curtir então curte o vídeo aí vamos estender um pouco mais tá? porque é o seguinte nós temos 3 milhões de megas desculpa de bytes na verdade a gente teria que dividir isso pelo que? por que que eu dividi por 10 na 6? pode contar aqui ó 1,2,3,4,5,6 zeros tá? matemática bem simples eu não vou aprofundar e é pra pessoa saber fazer assim de um modo bem simples bem fácil mais por associação mesmo mas aprofundando um pouco mais nós teríamos que fazer o seguinte pegar esses 3 milhões de bytes e dividir por 1024 na 2 e daria algo em torno de 2,86 megas tá? porém na linguagem usada principalmente comercialmente usada atualmente é 1000 dividido por 1000 levado na 2 beleza? e isso dá 3 megas aqui você nunca vai comprar lá um pendrive com 2,86 megas vai tá lá escrito 3 porém a hora que você inserir no seu computador e for ver o espaço vai aparecer lá 2,86 por quê? porque é dividido por 1024 nós estamos falando de uma linguagem binária que trabalha com base 2 beleza? quem sim queria aprofundar muito eu acho que eu deixei claro mas vê aí curte a questão aí se ficar dúvida deixa nos comentários se vocês achar que é necessário bota aí no comentário que eu faço depois uma aula só sobre bits, bytes e linguagem binária beleza? então vamos para a próxima questão observe os dispositivos listados abaixo tipicamente encontrados em um computador pessoal dispositivo 1 impressora o 2 mouse 3 teclado 4 monitor de vídeo são dispositivos de saída uma questão que quer saber dentre esses esses dispositivos quais são de saída e a gente já sabe que são dois porque todas as alternativas apresentam duas opções mas tá o que que são dispositivos de saída? o computador tem basicamente dois tipos de dispositivos dispositivos de entrada e saída são aparelhos que permitem ali uma interação do ser humano com o seu computador interação do processador com o homem e eles também eles também são conhecidos como periféricos e possibilitam entrada e saída de dados aí que está dispositivos de entrada e saída são chamados assim porque eles possibilitam entrada e saída de dados os dispositivos de entrada como o próprio nome diz eles são feitos para que você consiga inserir informações né uma fonte externa consiga inserir informação no computador os exemplos são teclado mouse microfone scanner né essas telas touch screen que você consegue tocar nelas e veja só o teclado você digita ali e consegue colocar informações caracteres o mouse você também consegue movimentar e fazer cliques o microfone você usa para informações de áudio de voz o scanner você pega a imagem tá e nós temos também os dispositivos de saída os dispositivos de saída que são o contrário são aparelhos usados para para o computador para ele comunicar informações para ele passar informações né então nós temos como exemplos o que monitor de vídeo onde você consegue ver ali informações visuais caixas de som sensores óculos de realidade virtual impressoras alto-falantes ou seja então há periféricos né são dispositivos que consegue te passar informações sonoras ou visuais né entre outras formas beleza então voltando aqui na nossa questão que a gente tem aqui de entrada e de saída o teclado e o mouse são dispositivos de entrada concorda você vai digitar ali no mouse e vai inserir ali informações né escritas, caracteres e o mouse você vai ali fazer movimentações com ele mover o cursor e dar cliques né clicar ali onde você quer que seja realizada alguma função colocar um cursor num texto entre outras outras funções já os de saída que nós temos que nós temos aqui são impressora você consegue imprimir um documento uma foto né consegue pegar uma informação que está no computador e esse computador passa essa informação para o papel ele imprime e o monitor de vídeo que passa ali para você informações visuais a pergunta são dispositivos de saída então temos a impressora e o monitor de vídeo 1 e 4 com isso a resposta correta é a alternativa C então vamos para mais uma questão no contexto de computadores de mesa o componente cuja função é armazenar dados e programas em caráter permanente é conhecido como alternativa A ponte alternativa B hard disk alternativa C memória RAM alternativa D placa-mãe e alternativa E processador bom vamos começar analisando todas as alternativas começando aqui pela alternativa E o processador ele vai ser ele é o cérebro né ele é o cérebro do computador ele é responsável ele é o componente responsável por executar as instruções geradas por todas as outras peças periféricas então tudo que você manda fazer no computador ele vai ser processado ali no processador então podemos dizer que ele é o cérebro do computador a placa-mãe ela tem a função de unir né ela vai fazer com que todos os componentes do computador consigam trabalhar de forma organizada né ela é o sistema que une todos os componentes beleza então vou colocar aqui placa-mãe une todos os componentes do PC já a memória RAM ela é responsável pela memória de curto prazo ela é responsável pela memória aleatória memória de que vai ser utilizada de forma temporária tá ela não vai salvar nada você não vai conseguir salvar um programa você não vai conseguir salvar informações na memória RAM ela é utilizada ali só durante o processamento de informações de curto prazo tá então memória aqui de curto prazo e também são memórias aleatórias para você salvar programas e também dados de forma permanente você vai usar o que? você vai usar o HD que é as iniciais de hard disk então nossa resposta é a alternativa B e por último aqui nós temos a fonte que ela é responsável por ligar né por energizar o computador o computador ela você vai poder ligar a fonte na tomada ela vai fazer ali a conversão correta e vai alimentar o seu computador com energia elétrica tranquilo? então o componente cuja função é armazenar dados e programas em caráter permanente é conhecido como hard disk o nosso HD resposta então alternativa B então pessoal e aí estão gostando da aula? vou fazer duas observações aqui a próxima questão vocês vão ver que é uma questão da Vunesp mas eu achei que ela era muito boa e a FGV cobra esse tipo de questão tá? é uma questão sobre memória e tudo mais e também vou colocar mais uma questão sobre dispositivo de entrada e saída que eu tinha gravado aqui vocês já viram ali algo sobre mas também eu achei que ficou bom vou colocar junto aqui pra gente repetir isso mas com certeza vai ajudar beleza? considerando a configuração básica de um microcomputador há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal a capacidade desse tipo de memória é normalmente bem menor do que a capacidade da memória principal o tipo de memória descrito corresponde a memória alternativa A fala em RISC B de barramento C cache D fresh e por último a alternativa E fala em SCSI bom aqui no nosso enunciado tem uma informação bastante importante é um tipo de memória que fica instalado entre o CPU e a memória principal claro que essa estar entre aqui não significa necessariamente de forma física ela fica ali né no sentido lógico né e outra coisa a se considerar está falando que a configuração básica de um microcomputador ok mas também esse tipo de memória está presente em Smart Ones ok bom esse tipo de memória ele é bem mais rápido que HD e também é mais rápido que a memória RAM o que ele vai fazer ela vai salvar ali as informações que são acessadas o tempo todo mais acessadas e que sejam também mais importantes então ela fica como eu disse de maneira lógica do ladinho ali do processador então não há necessidade de quando precisa dessas informações e como foi falado aqui são informações que precisa muito de ir buscar essa essas informações lá na memória ficar indo e voltando toda hora essas informações já ficam ali do ladinho do processo do processador disponíveis na memória e é a memória cache ok portanto a resposta alternativa C ela tem uma velocidade como eu disse muito mais rápida do que o HD do que a memória RAM e também naturalmente ela é muito mais cara com isso ela tem uma capacidade de armazenagem muito menor então ela serve mesmo só para salvar essas mensagens que o computador vai precisar toda hora sem precisar ficar de ficar indo buscar lá no HD ou na memória RAM porém ela tem a capacidade a capacidade muito reduzida de informação de armazenagem de informação porque ela é uma memória muito mais cara tá então com isso ela vai ficar ali só para essas informações mais rápidas mesmo que precisam ser acessadas toda hora e faz com que o computador tenha um desempenho melhor uma vez que ele não precisa ficar indo toda hora lá buscar aquelas informações que são necessárias tá o tipo de informação que fica salvo nela por exemplo quando você abre um computador né você abre um site aparece algumas informações quando o seu computador quando você volta nesse site né pela segunda vez aquelas informações elas não precisam ser baixadas de novo uma vez que elas estão salvo ali na memória cache quando você clica ali no site aqueles gráficos aquelas imagens elas já estão ali à sua disposição então você consegue navegar mais rapidamente entre outras utilidades tá o importante é saber isso ela está logicamente entre CPU e a memória principal ela serve para trazer essas informações mais acessadas e mais importantes de maneira mais rápida para melhorar o desempenho do seu computador com isso o tipo de memória descrito corresponde à memória cache resposta correta alternativa C então seguindo vamos para o próximo assinale o dispositivo do computador que serve exclusivamente para entrada de dados HD impressora memória monitor de vídeo ou teclado bom a essa altura do campeonato você já sabe o que é um hardware naturalmente nós estamos falando sobre isso desde o início hardware que é um equipamento a parte física do computador enquanto o software ele é um sistema o hardware é aquilo que você chuta o software é aquilo que você xinga por exemplo um Excel ele é um software o Windows é um software então teclado mouse mouse mas memórias são hardware beleza então a gente tem dois tipos basicamente na verdade três saída de entrada e alguns que são de saída e de entrada é fácil você entender o que que nós temos quando a gente fala de um hardware de entrada bom ele vai servir para que para você entrar com dados no computador por exemplo um teclado se você quer colocar uma mensagem se você quer escrever um texto no seu computador você precisa entrar com esses dados então você pode usar um teclado também o mouse para clicar ali beleza dois exemplos de dispositivos né de hardware de entrada mas também tem aqueles de saída o computador vai te mandar os dados para você de alguma forma obtê-los o exemplo mais básico de todos que eu acredito que seja exemplo de hardware de saída é a tela do computador pensa numa tela sem ser touch nem nada ela serve para que? ela serve para te informar você vai ver ali fotos imagens ler textos né então ela faz o que? ela expõe dados é um hardware de saída porém a gente pode ter uma tela que é touch screen né a gente consegue clicar nela como se fosse um mouse você clica na tela e clica ali no que você queria ao mesmo tempo que ela te informa então a gente tem ali um exemplo de hardware de entrada e de saída então vamos analisar aqui por exemplo um HD ele pode ser tanto de entrada quanto de saída tranquilo? a impressora sendo só uma impressora se não é uma multifuncional saída você imprime informações ali né você obtém informações se fosse uma multifuncional você poderia ela poderia ser entrada e saída porque a multifuncional você tem um scanner né entre outras coisas ela pode ler um pendrive e um cartão de memória a memória ela vai ser processamento monitor de vídeo ele é de entrada? não ele é exclusivamente de saída e o teclado foi o primeiro exemplo que eu dei lá ele é exclusivamente de entrada né o teclado você consegue obter alguma informação com ele? não você consegue digitar ali então você consegue inserir informações então ele é exclusivamente de entrada resposta correta alternativa é então por hoje é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da aula novamente não se esquece de deixar seu like e se for novo no canal aqui já se inscreve e ativa o sininho beleza? então até a próxima tchau tchau